olá meu amigo e olá minha amiga bom dia pra vocês tudo bem boa noite boa tarde é mais uma vez pessoal isso aqui é um parque mini parque aqui que ele tá abandonado você pode observar que ele tá cheio de mato né muito mato acontece aqui tudo cheio de mato tá e agora nós vamos passar a roçadeira tá duas equipes aqui vai trabalhar aqui e vai trabalhar dois rastelando esse material vamos acumular ele tá e vamos deixar aqui tudo limpo tá e depois eu vou fazer o vídeo pra vocês mostrar pra vocês como que vai ficar aqui esse 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 pequeno parque de diversão aqui das crianças aqui tá ok você pode observar que o mato ele tomou conta de tudo está totalmente é abandonado aqui tava como tá esse aqui muita sujeira muito abandono entendeu e agora nós vamos manter esse local aqui limpo tá ok aqui tem bastante bem frutas né tem pé de mangas aqui tem pé de mangas isso aqui tem pé de amora pé de jacas pé de cajueiro pé de acerola tá aqui o local está totalmente abandonado tá aí eu tô fazendo aqui esse vídeo aqui pra vocês mostrar pra vocês né que realmente está abandonado então não deixe não deixa o seu o seu espaço assim desse jeito pede pro prefeito fazer uma limpeza né vai na na prefeitura conversa com os seus vereadores pessoas que que você tem contato na prefeitura para que possa manter o local limpo isso aqui todo ambiente que está totalmente abandonado e junta cobra ratos né diversos tipos de animais de animais pessoal então esse parque como que se encontra aqui totalmente abandonado tá então agora nós vamos fazer essa roçagem agora tá e vamos depois mostrar pra vocês como que vai ficar esse aqui ó só que tudo são local que nós vamos roçar ok aqui é um pé de um pé de um pé de IP que é um pé de palmeira imperial tá primeiro imperial que ele ali não pede arueira ele tem pé de mangas tem diversas frutas também aqui também tem pé de pitanga então tá aí mostrando pra vocês o serviço que realmente tá feio aqui o local mas nós vamos manter isso aqui tudo limpo ok então que vai ser serviço de roçagem roçadeira tá com roçadeira ok então depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês e mostrar pra vocês como que vai ficar todo esse material todo esse material todo esse mato esse espaço que vai ficar aqui o óculos tá abandono que tá tudo isso aqui e depois nós vamos mostrar pra vocês o depois ok então tá aí mais um vídeo pra você um forte abraço espero que você tenha gostado do vídeo fica com deus e até o próximo vídeo pra vocês bom dia pra todos com deus